Bom dia, paz de Deus com todos e com todas. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo que veio um assunto bem importante pra quem tá separado, pra quem ficou muito tempo casado, quem saiu de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. E eu sei o que acontece porque eu fiquei 20 anos casada, agora eu tô 4 anos sozinha. Sozinho não, né? Modo de dizer, separada. Porque eu tenho os meus filhos, graças a Deus, eu tenho os meus filhos, estão todos comigo. A minha mãe tá sempre por aqui. Ai, tá ruim de falar porque tem uma bolha na minha boca, tá machucando, o dente tá pegando aqui. Mas enfim, quando a gente separa, a gente fica assim meio perdido, meio desorientado. Preocupado às vezes com o que os outros vão falar, vão deixar de falar. Principalmente se você é evangélica, você vai se preocupar com isso, né? Se você tiver ministério na igreja, principalmente. Mas eu tenho alguns conselhos, algumas dicas aqui que me ajudam muito. Principalmente se você é evangélica e tem ministério. Deus esclareceu pra mim que não é ministério que leva ninguém pro céu. É muito bom a gente fazer parte de alguma coisa, né? Ter uma responsabilidade na igreja e, né, eu sou organista. Toco com muito prazer, com muito amor. Deus sabe que, assim, tenho as minhas falhas, não toco muito bem. Mas o que eu toco, Deus sabe que eu toco de todo o meu coração, de toda a minha alma. Então, quando eu fiquei sem tocar na igreja, me doeu muito. E teve um dia que eu tava na igreja e o órgão ficou fechado. Aquele dia foi muito triste, muito triste. Não só pra mim, mas como pra algumas pessoas que sabiam da minha situação, que tava na igreja, chorou junto comigo. Depois elas me contaram que chorou junto comigo. Mas, enfim. Se você tiver numa situação assim, você parou, tá meio desorientado, meio perdido. Não olha pra ninguém, pro que os outros vão falar. Busca Deus. Se você fez de tudo no teu relacionamento pra dar certo, a gente sempre acha que fez de tudo, né? Mas, enfim. Se você tem a sua consciência tranquila, continua servindo a Deus aonde você estiver, da melhor maneira que você puder. Sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E olha pra você. Às vezes você tava num relacionamento tão sufocada que você deixou de fazer muitas coisas que você gostaria de visitar algumas pessoas, de viajar, de ler um livro, de ter um hobby. Você deixou de fazer. E você não vivia. Na maioria dos relacionamentos tóxicos, a gente vive pra agradar a outra pessoa e você esquece de viver. Você esquece de você. Então, olha pra você. Invista em você. Faça coisas que você gosta. Ou que seja ler, ou que seja... Sei lá. Fazer alguma coisa que você gosta. Só pra você. Independente do que os outros acham que é bom pra você, sabe? Se você sente vontade de ir pra academia, vai pra academia. Se você sente vontade de... Enfim. Invista em você. Cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde mental. Se você tem amigas que te apoiam, se aproxima das suas amigas. E se você tem amigas que não te apoiam também, que às vezes, de alguma maneira, faz você se constranger com a sua situação, se afasta dessas pessoas. Porque tem umas pessoas na vida da gente que, infelizmente, não nos ajudam, não nos apoiam. E é assim mesmo. Mas a gente se afasta de certas pessoas que não entendem a nossa situação, nunca passou pela nossa situação. mas sempre vai ter aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que são amigas verdadeiras, independente de você estar casada ou não. São amigas, né? E amigos de verdade. Sempre vai ter. Graças a Deus. E algumas pessoas também, no caso da mulher, ou do homem também, eu acho, que alguns casais é melhor a gente se afastar, tá? É uma dica que eu dou por que se afastar. Por exemplo, no meu caso, né? Eu estando separada, se eu vou visitar um casal de amigos que, às vezes, o relacionamento deles não tá muito legal, não tá muito firme, talvez eu possa gerar problemas, né? Pelo fato de você estar separada, de você estar sozinha, talvez você vai gerar algum problema pra aquele casal, mais problemas pro casal, porque o casamento deles não tá bem. Então, a gente tem que ter prudência também com os lugares que você vai, né? pra não causar mais atrito, né? Infelizmente, eu tive que fazer isso, porque quando você tá casada e vai na casa de uma amiga casada, às vezes ela não vai sentir ciúme de você, mas quando você tá sozinha e dependendo da pessoa, a gente sente que a amiga muda e que a mulher vai sentir insegurança por você estar separada, né? Mas, enfim, o que eu queria falar é isso. Continua servindo a Deus e o nosso objetivo nessa terra... Eu falo de mim. Eu falo de mim. O nosso objetivo nessa terra não é viver em função de ter alguém, de ter um relacionamento. O nosso principal relacionamento e fundamental relacionamento é com Deus. Esse, sim, vai nos fortalecer, nos guardar e nos fortificar todos os dias da nossa vida. Porque Deus conhece as nossas condições. Se você... Tem gente que não consegue ficar sozinho, né? Pro homem, principalmente, é mais difícil ficar sozinho, sem uma companheira. Mas... Deus conhece. Deus conhece as nossas forças, as nossas capacidades, os nossos limites. E se a gente esperar em Deus e fazer a nossa parte, né? Não é só esperar em Deus de braço cruzado, mas fazer a nossa parte, Deus também, no tempo certo, prepara a pessoa certa, né? Porque eu vejo, assim, que muitas pessoas se precipitam, se precipitam em arrumar outro relacionamento. E... E é muito perigoso. Porque quando você divorcia, a primeira sensação é que você tá livre pra fazer o que você quiser. Só que nessas horas, a gente tem que ter muita prudência pra não entrar em ciladas, não entrar em armadilhas do adversário, que o que ele quer é ceifar a nossa alma. Então, a gente tem que ter muita prudência, pedir muito a Deus, sabedoria, e... esperar. Esperar. Eu tenho uma amiga que ela faz... fez 11 anos que ela ficou sozinha e agora tá noiva, vai casar. E eu fico muito feliz por ela. Fico muito feliz pela paciência que Deus deu pra ela, pela sabedoria que Deus deu pra ela, porque... gente, não importa quantos anos você tem, quantos anos você tá sozinha, o importante é você esperar em Deus e Deus preparar aquela pessoa que realmente vai te... vai te completar. Não que a gente seja incompleto, mas assim, você vai ser muito melhor do lado daquela pessoa, do lado da pessoa certa. porque todas as pessoas que estão à nossa volta, elas fazem parte da nossa vida e nos modificam de alguma maneira. Imagina você passar uma vida de um lado de uma pessoa e isso é o contrário também. Se você passa uma vida do lado de uma pessoa tóxica, infelizmente, você vai criar muitas feridas, você vai criar muitos bloqueios e essa parte da separação é uma parte pra você se curar, se tratar e se cuidar. Então, é isso. Se cuida, se ame do jeito que Deus te fez, fique bem, seja feliz sozinho, seja feliz com seus amigos, seja feliz aonde você estiver, você não depende de outra pessoa pra ser feliz. Espera em Deus e se Deus colocar a pessoa certa no teu caminho, você vai saber e você vai ser muito mais feliz com a pessoa que Deus colocar no teu caminho. Mas é isso, gente. Era isso que eu senti de falar hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Eu agradeço o carinho das mensagens, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe